Oi galera, estou muito feliz. E aí Lili, gostou? Flamengo 2 a 0. Uhuhuhu, Flamengo é campeão. Uhuhuhu, 2 a 0. Flamengo é campeão. E aí Lili, tá feliz? Essa é pra vocês. A porcada é mulambada, mostrou que veio. 2 a 0. Uhuhuhu, Flamengo é campeão. Uhuhuhu, 2013. Flamengo é campeão. Essa é pra vocês.